Fala galera, beleza? Aqui é a turma de demonstras. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês Eu já mostrei um vídeo mostrando como você recebe o seu grau nas faixas coloridas, da branca até marrom Então nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como você gradua, como você recebe os seus graus Como você recebe a faixa preta de jiu-jitsu, beleza? Porque não é igual as faixas coloridas, beleza? Mas na sequência eu vou explicar direitinho pra vocês, beleza pessoal? Então se você se interessou pelo vídeo Já se inscreve no canal aqui, ativa o sininho para não perder meu vídeo e me segue no Instagram, beleza? Esse é o meu Instagram, eu aposto que coisa é antecipar aqui no canal, beleza? Também todos os patrocinadores que me ajudam aqui no canal, tá na descrição A parte da faixa preta pessoal, os períodos, não só mais em aberto como nas faixas coloridas Tipo, você pode receber em 6 graus, em 6 meses, 3 meses o primeiro grau Não, na faixa preta pessoal, já tem um tempo certo Dá pra ir em diante pessoal, os graus são requeridos, o aluno, o faixa preta no caso Tem que requerir seu grau a CBJJ, beleza? Que é a confederação brasileira de jiu-jitsu E que se ele tem que ir atender alguns requisitos, algumas exigências dessa confederação da CBJJ E se ele tiver hábito, ele vai receber seus graus Mas lembrando que tipo, na faixa colorida, da branca até a marrom É mérito do professor dar o grau ao seu aluno, né? Não precisa reportar a confederação Mas já na faixa preta em diante, o faixa preta tem que ir recorrer à CBJJ Igual eu falei antes, que é a confederação brasileira de jiu-jitsu Então ele vai dar o diploma dele nos graus Pessoal, o primeiro grau, a faixa preta, que o professor faixa preta vai receber Ele só pode ser requerido 3 anos depois de você receber a faixa preta Beleza? A faixa preta lisa Se você receber a faixa preta lisa, seria um grau Daqui a 3 anos, você vai requerir seu primeiro grau no jiu-jitsu A faixa preta, beleza? O segundo e o terceiro grau, pessoal Eles só podem ser requeridos 3 anos depois da sua última graduação Então vamos supor, você pega o primeiro grau Só daqui a 3 anos você pode requerir o segundo e o terceiro Você tem que esperar esse período O quarto, quinto e sexto grau, pessoal Só pode ser requerido depois que você passa 5 anos da sua última graduação Então vamos supor, você recebeu a última graduação Você tem que esperar mais 5 anos pra requerir O quarto, quinto e o sexto grau Beleza? Você não pode requerir antes disso Esse é a mínima Então o sétimo e o oitavo grau, pessoal Que são a faixa vermelho e preta, a coral e a vermelho e branca Só podem ser requeridos 7 anos depois da sua última graduação Beleza? Então vamos supor, você pegou o seu sexto grau Esse sétimo e oitavo, você só pode requerir 7 anos depois Que você recebeu esse seu sexto grau Então vamos supor, eu recebi meu sexto grau hoje Eu só posso requerir o sétimo e oitavo daqui a 7 anos O nono grau, pessoal, que é a tão sonhada faixa vermelha A tão sonhada, a mítica faixa vermelha no jiu-jitsu Você só pode requerir ela Você só pode receber ela 10 anos da sua última graduação Então vamos supor, eu recebi meu oitavo grau no jiu-jitsu Só daqui a 10 anos eu posso requerir minha faixa vermelha Meu nono grau no caso, entendeu? Então tem que esperar esse tempo Que é o mínimo Pessoal, lembrando Toda prática de jiu-jitsu só pode chegar na faixa vermelha Nono grau O décimo grau, pessoal, ninguém pode chegar Porque é destinado aos pioneiros no jiu-jitsu, né? Os irmãos Grace Carlos Grace, Helio Grace Oswaldo Grace Gastão Grace E Jorge Grace Beleza, pessoal? Então, esse vídeo foi um vídeo mais explicativo pra vocês Porque muitas pessoas sabem como As faixas coloridas graduam, né? Mas muitas vezes eles não sabem como funciona O sistema de graduação faixa preta de jiu-jitsu Então eu mostrei pra vocês isso hoje, beleza? Qualquer dúvida Deixem nos comentários embaixo Que eu vou responder e vou tirar de vocês, beleza? Eu espero que tenham gostado do vídeo Já lembrando Se inscreve no canal Ativa o sininho Não perde nenhum vídeo Me segue no Instagram também Esse aqui é o meu Instagram Certo? Também todos os patrocinadores que me ajudam aqui no canal As competições de jiu-jitsu Tá na descrição Beleza? Tamo junto Osss Yeah, yeah, let's go I ain't the first with the curse With the thirst That I wanna be better, not worse Man, it hurts I'm on this earth with my words And I put them all together Insert Cause I wanna have worth